Bom, boa tarde, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que estejam todos ótimos, com muita saúde, com paz, né? E principalmente que todos estejam se cuidando, cuidando da sua saúde, lavando bem as mãozinhas, sempre, tendo sempre esse cuidado, né? Cuidado com o corpo, com a nossa higiene, principalmente. Sempre que for estudar, pegar no materialzinho, já ir com as mãozinhas lavadas, limpinhas. Depois que terminar, que guardar o material também, guardar com as mãos limpinhas, né? Fazer sempre esse pequeno manejo de higiene. Bom, na aula passada, eu pedi pra que fizesse um catavento, tá? Então, pegue o livro de vocês na página 57. Bom, eu só recebi até agora, gente, fazer o cataventozinho, tá? Eu quero receber, eu quero ver quem fez, tirar foto e manda pra mim. Então, faz um videozinho e manda pra mim, tá? O catavento funcionando. Eu quero ver essa tarefinha feita de vocês. É uma experiência, tá? Bom, então aqui nós temos uma questãozinha que diz o seguinte. Suas ideias se confirmaram? Bom, eu recebi de alguns, responderam a questão aqui, mas não me mandaram, não me enviaram a imagem do catavento. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. O que que é, né? O que que vocês vão colocar aí, né? Bom, o calor, né? No caso da vela, há um movimento do ar, pois o ar aquecido sobe e causa o giro do catavento. Certo? Bom, então, essa é a resposta, tá? Então, vocês podem colocar a partir daqui, ó, né? O calor da vela ao movimento do ar, pois o ar aquecido sobe e causa o giro do catavento. Bom, o que quer dizer com isso? Quer dizer que quando o ar está mais quente, né? O vento, né? O ar fica mais leve e há mais esse vento mais forte. Vocês já perceberam que agora, nessa época, é a época em que os ventos estão muito fortes? Já perceberam que aqui, de vez em quando, tem aquele remendoinhozinho, aquele que faz aquele giro com aquela poeira, com um monte de folha? Pois é. Ali por quê? Porque o ar, o nosso ar, nesse momento, o tempo está mais quente. Quando o tempo está mais frio, mais suvoso, o ar fica pesado. E aí, né? O ar pesado, ele não gira tão rápido, tá certo? Então, quanto o ar estiver mais quente, mais ele pode causar tempestades, tá certo? Bom, então, mudem lá para a página 58 e acompanhem comigo a leitura. Bom, então, aí nós temos o seguinte. O ar em movimento, né? O ar em movimento está dizendo o seguinte. O vento nada mais é que o ar em movimento em relação à superfície da Terra. Para que esse movimento ocorra, o sol é fundamental, porque o ar se move ao ser aquecido. Bom, vocês viram o videozinho que eu coloquei no final da aula? Que era o quê? Né? O ar, o vento é o quê? O ar compressa, né? Bom, os esquemas a seguir retratam o que pode ocorrer com o ar em um dia de sol forte. Bom, então, observe aí bem a imagem. Aqui, né? Nós temos, como eu já falei, nós temos observado que ao longo do tempo, a gente vê o quê? Cada vez mais, tendo furacões, tendo, né? Esse tipo, porque o vento fica muito forte. Quanto mais o ar for quente, mais o vento fica leve e gira mais rápido. Então, aqui nós temos. Considere o ambiente como o representado nas figuras. Formado por uma área construída e asfaltada e a outra parte bastante arborizada. Sobre elas, há duas massas de ar, blocos azuis. Observem aqui, né? Com a mesma temperatura, ocupando espaço de tamanho semelhante. Bom, olha só o desenho 2. O que ele diz? Na imagem 2, ele diz o seguinte. Durante o dia, o sol aquece a superfície terrestre e modifica a temperatura das massas de ar. Nas áreas onde há construções e asfalto, o ar se aquece mais rapidamente. Essa massa de ar se expande, aumentando de tamanho. Já a massa de ar sobre a área arborizada demora mais para se aquecer. Por isso que é importante a gente manter o quê? Manter as árvores, né? Manter arborizado, né? Temos que ter cuidado com isso e não destruir a nossa mata, né? Bom, então aí nós temos o seguinte. Imagem 3. O que acontece na imagem 3? Diz o seguinte. No decorrer do dia, a massa de ar quente, bloco vermelho, né? Está aqui o bloco vermelho. Sobe e avança sobre a parte superior da área mais fria. Ao lado, né? Olha só aqui como é que está. Esse ar mais quente que avançou para o lado mais frio começa a esfriar, já que agora está mais distante do asfalto, né? Bom, nós sabemos que o asfalto é mais quente do que as árvores, né? Já na imagem 4, o que é que acontece na imagem 4? Olha só. Já a massa de ar mais frio avança e ocupa a parte próxima da área asfaltada. A proximidade do asfalto aquece essa massa de ar que se expande reiniciando o ciclo. Esse movimento das massas de ar que dá origem ao vento, tá? Então, agora entenderam como é que o vento se origina? Bom, então, é através de quem? Das massas de ar fria e quente quando elas se juntam, né? E aí começam esse ciclo todo, esse movimento, o movimento do ar. Como disse lá no vídeo passado, o ar é o quê? O que é o vento, nada mais é do que o ar, do que o vento, com pressa. Então, aí temos um questionáriozinho no dia seguinte. Releia a resposta que você deu à questão da página 57. Depois de ter estudado a formação do vento, como você explica o fato de que o catavento movimenta-se ao ser colocado sobre o calor da chama da vela, né? Então, pensem, reflitam e respondam essa perguntinha, tá? Na página seguinte, nós temos também aí um questionário que tem duas questões que eu quero que vocês respondam, tá bom? A página 59 e a página 60. Não esqueçam disso, por favor. Certo, crianças? E eu vou deixar com vocês um pequeno vídeo falando sobre a movimentação do ar, do vento, o surgimento do vento, tá? Então, assistam com muita atenção e respondam essas duas paginazinhas, tá certo? Bom, crianças, um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula, tá? Nosso planeta está cercado de ar, a atmosfera, algo que ajuda a tornar a vida possível. O ar nunca está parado. Não, o ar nunca para de se mover. E o ar em movimento é chamado de vento. Quando mal se sente o vento, chamamos de brisa. Mas é claro, os ventos podem ficar muito mais fortes, afetando plantas e arbustos. Os ventos surgem de diferenças na pressão atmosférica. As zonas de alta pressão são chamadas de anticiclones e as de baixa pressão de depressões. Parece um pouco com um balão de ar. O ar de dentro sempre tenta sair, pois a pressão lá é maior do que no lado de fora. Este ar que escapa cria uma corrente de ar, que é o vento. A mesma coisa acontece em volta da Terra. Os ventos sopram entre as áreas de baixa e alta pressão, sempre de cima para baixo. É como se tentassem equilibrar as pressões. Normalmente, os ventos deveriam se deslocar em linhas retas, mas outro fator os faz desviar. A Terra gira no seu eixo, criando uma força que arrasta tudo junto com ela. O nome desta força é Coriolis. E a Terra é uma esfera. Isso quer dizer que o ar se desloca na horizontal apenas no Equador. No hemisfério norte, acima do Equador, os ventos são forçados para a direita. E no sul, ocorre o oposto. Acima do polo norte, os ventos do leste, frios, secos e mais movimentados, podem atingir velocidades de 200 km por hora. No hemisfério sul, onde não há barreiras de montanhas para detê-lo, o vento oeste é potente e sopra o tempo todo. As 40 roncadoras e as 50 urrantes são conhecidas dos marinheiros. Mas os ventos não são sempre frios. Os ventos alíseos das latitudes tropicais são amenos. No deserto, o Simun provoca tempestades de areia. É abrasador. Outros ventos noutras latitudes se tornaram famosos, o Xeroco, o Mistral e o Fem. Os ventos que conhecemos, em geral, não sopram acima dos 10 km de altitude, mas existem correntes de vento até o topo da nossa atmosfera. O aerojato pode chegar a fazer 400 km por hora. Em geral, na escala de todo o planeta, os ventos tendem a levar ar frio em direção ao Equador e ar quente em direção aos polos. Assim, os ventos têm um papel muito importante na determinação dos diferentes climas. Eles também transportam umidade na forma de nuvens e é a chuva que cai destas nuvens que torna a vida possível. Mas os ventos também podem causar vários problemas à vegetação. Em regiões de ventos fortes, as plantas se desenvolvem com dificuldade. Para crescer, apesar do vento, as árvores tiveram de se adaptar. Algumas não chegam a se tornar altas para não oferecer muita resistência ao vento. Ou seus troncos e galhos são flexíveis. Eles se curvam, mas não quebram. E o vento tem várias vantagens quando é controlado. O homem aprendeu a usá-lo. Por exemplo, os grandes moinhos de vento trituram grãos para fazer farinha. O vento impulsionou as velas de grandes embarcações na era dos descobrimentos. E hoje, o vento produz eletricidade gerando as lâminas dos moinhos de ventos, que chamamos de eólicas. Elas são conectadas a geradores elétricos e alimentam a rede de eletricidade nacional. Mas ninguém pode controlar o vento. E ele pode ser violento. Quando os ventos passam dos 90 km por hora, são tempestades. Ciclones e tornados são os mais terríveis. Podem chegar a 500 km por hora. E quando isso acontece, o vento leva quase tudo. E quando isso acontece, o vento leva quase tudo.